A Casa das Rochas tem como atividade o fornecimento e colocação de mármores e granitos nacionais e importados. Atendendo todas as necessidades de um mercado altamente competitivo e globalizado, a Casa das Rochas vem executando projetos em diversas áreas, oferecendo soluções para arquitetos, construtoras e o público em geral. Se você precisa de um novo ambiente, instalação de mármores, granitos, quartizo, silestone, limestone, pedras exóticas. A empresa utiliza a mais avançada tecnologia e um contínuo desenvolvimento profissional. Se você procura qualidade para um ambiente simplesmente fantástico, a Casa das Rochas tem.